Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje eu vim trazer para vocês mais um passo a passo de como fazer personalizados pelo celular. Então, hoje eu vim mostrar para vocês como personalizar um porta-bombom para o Dia das Mães. Coisa mais maravilhosa, mais linda, super simples, fácil, rápido, para você vender muito aí no Dia das Mães. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nenhuma aulinha, que eu tenho certeza que aqui, nesse YouTube, realmente no meu canal tem um verdadeiro curso para você. Então, já se inscreve e já ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aulinha por aqui. Bom, se você não sabe buscar as suas imagens, seus papéis digitais, assista esse vídeo aqui de como fazer topo de bolo personalizado pelo celular, que nele eu ensino você a buscar os elementos e os seus papéis digitais. Outra coisinha, se você não sabe instalar as suas fontes, aqui também, também, tem uma aula aqui, ó, de como instalar fontes no Pixel Lab e também como você usar glifos no Pixel Lab, porque são duas coisas que nós vamos utilizar aqui na aulinha de hoje. Então, depois é só você vir aqui em vídeos, ó, vem aqui, olha todos os vídeos do nosso canal, inclusive deixei esse molde gratuito aqui dessa caixinha, coisa mais linda para o Dia das Mães, tá arrebentando, gente. Graças a Deus fizeram um sucesso, vocês gostaram bastante. Então, já aproveita e vê esse vídeo aqui também. E bora lá para o nosso passo a passo de hoje. Voltei aqui só para mostrar uma coisa para vocês, que muita gente fica perguntando, cá, cadê o molde? Não achei o molde, onde está o molde? Eu sempre falo para vocês que eu vou disponibilizar, inclusive, esse molde de hoje, vou disponibilizar dentro do meu canal do Telegram e no meu grupo do Facebook. Vocês perguntam onde que está o link e cadê o link? Você clica aqui, ó, tá vendo que aqui está escrito, ó, caixinhas personalizadas? Então, você vai nesse escrito do lado do vídeo, vai clicar aqui nessa setinha e vai aparecer esses inscritos para vocês, ó. Clica aqui em mais, tá vendo que aqui está o curso de celular, o curso de computador, o meu Instagram, ó, grupo do Facebook e canal do Telegram. É nesses links aqui que vocês vão clicar para ir, seja para o Telegram ou para o grupo do Facebook, para vocês pegarem aí o molde de vocês, ok? Lembrando que eu vou deixar o molde lá dentro, tanto do canal do Facebook, ó, quanto do grupo do Facebook e canal do Telegram. Então, nós vamos entrar aqui no Pixelab para começar, tá? Vou cancelar aqui porque eu estava fazendo um trabalho aqui. Vamos clicar no New Text aqui no lixinho, ó, clica no OK. Vamos clicar aqui na quarta opção aqui, ó, vamos clicar no tamanho da imagem. E no tamanho da imagem, por incrível que pareça, aqui a gente não vai mexer hoje, a gente vai deixar do jeito que a gente entrou, ó. Você vai entrar aqui, a gente sempre coloca personalizado, você vai entrar aqui e só vai deletar o New Text e pronto. Depois, você vai vir aqui em cor, cor novamente e vai colocar a cor branca, que está sempre entre o preto e o vermelho. Somente nesse personalizado vocês vão fazer desse jeito, ok? Clica no positivo. Agora, depois que você baixou o molde que eu disponibilizei para vocês, você vai clicar no maizinho da galeria e nós vamos buscar o molde. Como eu não sei onde está o meu molde aqui, gente, eu só vou simplesmente procurar aqui, ó, por porta-bombom, tá? Porque o meu molde está realmente perdido aqui. Como ele tem nome, eu vou buscar por porta-bombom aqui, para ele aparecer aqui na minha lupa. Você pode ir aí também fazer a mesma coisa, ou você pode vir aqui, ó, em downloads e procurar o seu molde aqui, ok? Como o meu está aqui assim, eu achei ele mais fácil pelo nome, eu procurei e abri. Vou clicar aqui em positivo, ó, tá vendo que ele tá cortadinho? O que que eu vou fazer? Venho aqui nessa opçãozinha do meio que tá azul, venho aqui em tamanho relativo e aumento para 100% e clico no positivo. Pronto, meu molde já está aberto da forma certa. Calma que não é desse jeito que vocês têm que imprimir, fica até o final do vídeo, que senão você vai personalizar seu porta-bombom, ele vai ficar do tamanho errado, e você vai voltar aqui e vai falar, ficou errado, ficou pequeno, então calma, assiste o vídeo. Clica aqui no quadradinho e bloqueia. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos vir aqui, ó, em formas, mais em formas, e vamos desenhar uma forma exatamente do tamanho do nosso quadrado aqui, tá? Assim, ó, desse jeito. Pode colocar uma cor aí só pra você enxergar, ou se já for a sua cor, o seu porta-bombom, Camila, eu não vou colocar papel digital, só vou colocar a cor. Então, pronto, coloca, escolhe aqui, vem aqui, escolhe a sua cor, não sei se vocês sabem, mas você clicando aqui no maisinho, ó, você tem uma opção de paleta de cores aqui, tá bom? Então, aqui você consegue escolher a cor que você quiser. Vou clicar no positivo, e vou vir aqui em textura, pra me escolher o meu papel digital. Lembra que eu falei pra vocês, vocês sabem baixar o papel digital? Então, você baixou ele e vai pra sua pasta download. Vou clicar nos dois quadradinhos. Inclusive, eu vou estar disponibilizando esse papel digital aqui, que eu fiz pra vocês, tá? Lá dentro do grupo. Ó, vou clicar aqui, vou clicar no positivo. Aqui eu vou diminuir um pouquinho o desenho, porque eu quero umas bolinhas menorzinhas, ó, assim. Vou clicar no positivo, e vou estar aqui, ó, vindo aqui, e enviando para trás do meu molde. Olha que legal, que ficou super lindo, né? Agora, eu vou vir aqui, eu vou pegar um elemento, porque eu preciso pegar a cor pra me fazer isso primeiro. Então, eu vou vir aqui, se eu quiser mexer na textura, ó, posso voltar aqui e mexer na textura, ó, tá vendo? Pronto. Vou vir aqui, vou pegar meu elemento, que eu também vou deixar disponível pra vocês lá, tá? Vou pegar meu elemento aqui, que é a minha flor, só pra mim pegar a cor, pra mostrar pra vocês. Cês tão vendo que aqui na minha cor, tem uma cor laranjadinha aqui, ó, não façam isso, só fiz isso pra mostrar isso aqui pra vocês, tá? Ó, aqui em cor, ó, ó, só fiz isso pra mostrar pra vocês. Cês tão vendo que aqui tem um laranjadinho, como que eu fiz? Aqui eu vou colocar um sombreado por dentro dessa caixa, somente esse molde, dá pra fazer isso, tá? Vem aqui, desbloqueie o seu molde, clica no seu molde, ó, cliquei, tá vendo? Ó, só fiz aqui, desbloqueiei, ó, e cliquei nesse. Cês podem tirar ele do lugar também, não tem problema não, mas vou até tirar pra vocês verem. Eu vou vir aqui em sombra, vou habilitar a sombra, e pra mim pegar essa corzinha aqui, eu vim aqui no maisinho, conta gotas, e peguei aqui na minha florzinha, tá? Cês podem pegar a cor que cês quiserem, eu não vou pegar porque eu já peguei. Essa daqui. Eu vou aumentar o raio do borrão no 25. Aqui, ó, cê vai colocar a sua caixa no lugar de novo, dessa forma aqui, ó. Posição relativa, quadradinho, esse setinha do meio, setinha do meio, ok, pronto, vai lá. Cê deixou aqui seu molde certinho, vem aqui e bloqueia ele de novo, pra ele ficar bloqueadinho. Agora, vamos começar a decorar essa caixinha. Vou vir aqui, vou bloquear o meu papel digital também, porque ele também tá mexendo. E eu vou vir aqui, vou começar a decorar a minha caixinha, ó. Vou colocar essas florzinhas aqui. Eu posso simplesmente mandar pra trás, que já vai ficar aqui, tá? Ó, porque, ó, se eu desbloquear aqui e mandar pra trás, eu posso mandar pra trás aqui, ó, enviar pra trás, e aí, eu venho aqui e eu puxo, ó, o papel digital pra trás da minha florzinha, ó, e deixo somente o meu molde, tá vendo? Aí, na hora que eu dobrar, ó, vai ficar desse jeito aqui, essa florzinha vai pra baixo e a outra vai pra cima. Vou colocar um pouquinho mais aqui pra cima, que eu quero deixar assim. Outro jeito de você fazer, é você cortar, ó. Você vem aqui e corta, igual eu sempre ensino pra vocês aí, nas outras aulinhas, ó, você vem aqui e corta, se você quiser deixar uma parte específica, ó, vamos supor, ó, você quer deixar uma parte específica, cortadinha, ó, você vem, ajusta, e aí, você pode fazer a mesma coisa, ó, enviar pra trás, vem aqui, puxa o papel digital pra baixo, ó, sua florzinha vai tá ali, tá? Dessa forma aqui. Sempre olha pra ver se tá certinho com o pontilhado aqui, ó, porque fica meio tortinho, aí, se ficar tortinho, é feio, tá? Ajusta bem bonitinho aqui pra ficar bem nas marquinhas, bem bonitinho aqui, ó. Aqui eu não quero que pegue ali. Olha aqui que gracinha. Essa daqui eu vou deixar desse jeito, essa parte que tá a minha flor aqui é a parte da frente, tá? Essa parte aqui eu vou copiar ela, opa, não era pra cortar, vou copiar ela, vou girar ela aqui com a setinha, ó, e vou colocar ela aqui do outro lado. Vou colocar ela aqui do outro lado aqui, ó, vou ajustar o pontilhado aqui, vou puxar ela pra esse lado aqui, e vou enviar ela pra trás, venho aqui, puxo o meu papel digital pra trás de novo, ó. Tá vendo como ficou bonitinha? Já a minha frente, eu vou deixar a minha frente do jeito que tá, então, vou vir aqui, vou bloquear tudo, pra nada se mexer. E agora, eu vou escrever aqui um Feliz Dia das Mães, tá? Se você quiser o seu Feliz Dia das Mães bem grande, você diminui a sua flor. Eu vou vir aqui em texto, arrasto pro meio, dois cliques dentro do texto. Primeiro, eu vou digitar aqui, ó, underline, underline, e vou digitar Feliz minúsculo, e underline, underline de novo. Por quê? E dou um espaço, porque a fonte que eu vou usar aqui é a carista, e a fonte carista, eu já mostrei aí pra vocês, onde eu ensino a usar glifos, quem não viu a aula, é só ir lá ver. A carista, ela fica assim, ó, Feliz, aí eu copio aqui, edito aqui, vou colocar Feliz, o dia das, eu vou colocar Normal, eu vou copiar de novo, vou colocar Mães, igualzinho eu coloquei o Feliz, tudo minúsculo, tá? Underline, underline, se você estiver usando essa fonte, é claro, sempre dá um espaço pra começar, deixa eu começar de novo, ó, underline, underline, Feliz Dia das Mães, e agora, underline, underline, no final espaço, ok? Ó, ajusto aqui, ó, Feliz Dia das Mães. O Feliz Dia das Mães, ele vai aqui, ó, nessa partezinha aqui da frente, não coloca muito em cima, tá? Pra aparecer certinho, eu tô tendo que virar a tela do meu celular aqui pra mim ver, porque senão eu não consigo ver, tá? Vocês vão virar de vocês também. Aqui eu já vou colocar uma cor, ó, vem na cor, maizinho, conta gotas, eu vou pegar esse vermelhão aqui, esse vinho, na verdade, ó, vou pegar esse vinho aqui, eu vou colocar essa cor vinho em tudo, ó, em todos, na verdade. Feliz, agora eu tenho que diminuir, vou dar um zoom aqui, pra gente colocar eles bem pertinho aqui, ó, Feliz, ó, Dia das, Feliz Dia das, e agora eu venho com o Mães aqui. É meio chatinho de personalizar esse, esse, esse molde meio deitadinho, mas ele fica a coisa mais linda, tá? Então, vamos lá, ó. Feliz Dia das Mães. É claro que aqui você vai colocar onde você quiser, se você falar, ah, Camila, essa flor aqui tá muito grande, não vai aparecer o escrito do Feliz Dia das Mães, não gostei, tá tudo bem, faz do jeito que você gostar aí, tá? Eu sempre falo que aqui eu trago a ideia, vocês que tem que colocar ela em prática. Aqui, se você achar aqui, essa flor aqui, ó, deixa eu ver qual que é ela, deixa eu ver qual que é ela, essa daqui, ó, não, deixa eu ver, essa daqui. Se você achar que ela tá muito grande, ó, deixa eu ver, você pode diminuir ela, ó, pra parecer mais o Mães, ó, você pode vir aqui, ó, você pode diminuir ela aqui, você pode virar, você pode colocar do jeito que você quiser, porque aqui é você que tá personalizando, de repente você pode cortar, fazer cantinho com cantinho, ó, fazer ela bem aqui, ó, bem aqui no cantinho, bem pequenininha, pra não atrapalhar. Eu gosto bastante desses detalhes, então, eu gosto de, dela grandona, sabe? Eu gosto dela, dando todo um charmezinho, ó, mas você pode fazer assim, tá? Eu vou voltar aqui, porque eu vou deixar a minha do jeito que tava, é isso. Aqui eu só vou descer um pouquinho, o Mães, pra mim ter certeza que vai aparecer aqui. Puxar esses objetos pequenos aqui é complicado, viu, gente? Deixa eu arrastar aqui. Pronto, fizemos aqui, vou bloquear tudo, tá? Na parte de trás eu não vou personalizar, porque é do mesmo jeito, você pode escrever uma frase do Feliz Dia das Mães, super bonitinho, e pronto. Então, vamos terminar aqui, pra gente poder ensinar vocês a salvarem aí. Você vai clicar aqui nesse cardzinho, salvar como imagem, salvar na galeria, e aqui tem um outro passo pra gente fazer, pra você colocar ele do tamanho certinho, pra você imprimir. Você vai voltar aqui nesses dois quadradinhos, no tamanho da imagem, e agora você vai editar. você vai colocar aqui, ó, 2480, por 3508, e clicar no OK. Se você quiser mesclar isso daqui, você pode, mas eu vou ensinar vocês dessa forma aqui, clica no OK. Ó, tá vendo que algumas coisas saíram fora do lugar? você pode simplesmente deletar isso daqui, ou você pode fazer assim, ó, voltar, mesclar tudo aqui, positivo com x, mesclar tudo aqui, porque eu já salvei essa imagem, por isso que eu tô fazendo isso. Mesclei tudo, ok, agora sim eu coloco do tamanho 2480, por 3508, ó. E pronto, ó, ele tá do tamanho pra você imprimir certinho, ó. Aquele outro jeito que eu iria mostrar pra vocês, é de vocês virem aqui na galeria, e pegar caso vocês acham muito confusão, é, ó, o que a gente acabou de fazer, ó, também iria ficar do mesmo jeito, você iria ter que diminuir um pouquinho ele aqui, no tamanho relativo, ó, um pouquinho só no tamanho relativo, mas já iria dar certinho. Mas façam desse jeito, mescle que vai dar super certo, tá? Pronto, mesclou aqui, ó, eu diminuiria só um pouquinho pra não correr o risco de não ser impresso aqui, ó, então eu diminuiria um pouquinho aqui, ó, no tamanho relativo aqui, ó, um pouquinho só, pronto, clica aqui no cardzinho, salvar como imagem, salvar na galeria. Esse daqui você vai imprimir, tá? Montar, cortar, e montar bem bonitinho. Aqui tem espaço pra você fazer uma tag também, fica super linda, se você quiser amarrar uma tag aqui, vai ficar muito lindinho, mas é esse daqui, esse que você acabou de fazer, que você vai imprimir, eu vou mostrar lá na galeria pra vocês. Tô aqui na galeria, ó, esse é o que nós salvamos agora, esse é o que a gente salvou pra gente poder abrir lá, tá? Então, esse aqui não tá do tamanho certo, esse último está do tamanho certo, tá vendo que a folha branca sobra? Então, você vai imprimir em papel de no mínimo 180 gramas, pode ser fotográfico, offset, tá? Imprima um monte, as linhas lá, as linhas retas você corta, as linhas pontilhadas você vinca. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que se você gostou, é, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada, seja pelo computador, seja pelo celular, eu vou deixar o link do meu curso na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês, quem com Deus, e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.